Olá, bom dia pra você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos esta sexta-feira, dia 5 de março, já atualizando sobre tudo que você vai conferir na programação da TV Horizonte. Viver é um desafio diário. A vida não nos dá trégua, não importa qual momento estamos passando. O mundo não vai parar para esperar que a gente recupere o fôlego. O trem continua andando e nós não podemos ficar para trás. Mesmo que em muitos momentos o que a gente mais queira é parar e contemplar a paisagem e deixar o trem partir por entre as montanhas. A verdade é que em alguns momentos precisamos recuar, andar mais devagar, mas se pararmos, somos atropelados. O mundo exige de nós que sejamos fortes, mas isso não significa ser duros, nem com a gente, muito menos com os outros. É preciso encontrar o meio termo, nem tão ao céu, nem tão à terra. A nossa saída em muitos momentos é aprender a ouvir o nosso coração. É Ele que dá a nós o ritmo da vida. Em alguns momentos é preciso fazer silêncio para saber que passo dar, em qual estação de trem descer e como continuar a viagem. Que o Espírito Santo esteja com você nesta sexta-feira, antes de cada passo que der, a cada decisão que você tomar, guiando a sua viagem para que você faça o melhor percurso possível. Amém? E vamos começar o dia muito bem informado. A gente vai saber o que é destaque no Horizonte Notícia desta sexta-feira. Bom dia, Síria! Bom dia para você, Vanessa! Bom dia para todos que nos acompanham nesta sexta-feira! Sextou, hein, Vá! Chegou a sexta-feira, enfim, a gente gosta tanto de falar sobre isso, né? Vanessa, e hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, teremos o Horizonte Notícia. Entre os destaques, hoje vamos falar sobre a importância da oração em nossas vidas. Ontem, quinta-feira, celebrou-se o Dia da Oração. Então, um especialista no assunto hoje vai conversar conosco sobre a importância da oração para adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós vamos conversar no programa, no jornal, com a coordenadora nacional e internacional do Movimento de Mães que Oram pelos Filhos. A Ângela Ábido é daqui a pouquinho, portanto, a partir de 8h30 da manhã. Vanessa, olha só, tem uma notícia sobre a nossa arquidiocese para os seus telespectadores. É que o Bispo Auxiliar da Nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, o Dono Ivaldo dos Santos Ferreira, celebra o início do seu ministério na região episcopal Nossa Senhora Aparecida, amanhã, sábado, dia 6 de março, às 10h da manhã. Essa missa vai ser no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e vai ter transmissão aqui pela TV Horizonte, canal 30.1 HDTV. E também pela página do Facebook da Renza. Dono Ivaldo dos Santos Ferreira foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco no dia 23 de dezembro do ano passado. Sua ordenação episcopal foi celebrada em 11 de fevereiro deste ano, no contexto do centenário da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, lá na Catedral Cristo Rei. O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida fica na Praça Nossa Senhora da Conceição, número 150, Novo Eldorado, Contagem. Mas atenção, para você participar desta celebração, é preciso agendar. O telefone para mais informações está aí na telinha. Ou você também, se preferir, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai aparecer para você. Aí na tela também, uma celebração que promete ser bastante bonita e emocionante também, né Vanessa? Muito obrigada, um bom dia para vocês e até daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, no Horizonte Notícia. Muito obrigada, Si, excelente jornal para vocês. Agora a gente vai ver como que fica, então, o clima em algumas cidades aqui de Minas nesta sexta. Vamos conferir. Em BH, cestou com sol, mas com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar, 66%. Temperatura máxima, 30 e mínima de 18 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã também em Ribeirão das Neves. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar, 85%. Máxima de 31 e mínima de 18 graus. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, a sexta amanhece com sol entre nuvens e pode chover ao longo do dia. Umidade relativa do ar, 94%. Máxima de 29 e mínima de 20 graus. Quem está em Juiz de Fora, acompanha a programação da TVH pelo canal 47.1. Logo mais, a gente tem aqui na TVH o De Bem Com Você. Hoje o programa vai falar sobre doenças intestinais e sobre a campanha Março Azul Marinho, de prevenção ao câncer coloretal. O programa vai ao ar às quatro e meia da tarde, ao vivo, aqui na TV Horizonte. E é claro, você não pode perder. O contato com os livros, o ato de sentir o cheiro, as texturas e interagir com as histórias, auxilia e muito no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. Você sabia? A leitura também contribui muito para melhorias no vocabulário, na fala e no rendimento escolar infantil. E é sobre isso que o bem-vindo de hoje vai falar, né, Ivna? Bom dia! Bom dia, Vanessa! Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, vá! Hoje no Bem Vindo a gente fala sobre leitura na infância. Muitos pais têm dificuldades na hora de incentivar o filho a ler. E hoje eu vou conversar com uma pediatra sobre esse assunto às nove da noite aqui na TV Horizonte. E é claro, eu espero vocês. Até lá! Tchau, tchau! Aqui na TV Horizonte, você sabe, né? Você fica muito bem informado e pode exercitar a sua espiritualidade e a sua fé também. Todos os dias, às seis e meia da tarde, você acompanha uma palavra acolhedora do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, com Mãe Maria. É um espaço diário na programação da TVH voltado para Nossa Senhora. Uma mulher fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor e comprometida com o seu povo e a sua história. Um tempo de reflexão e oração à luz do Evangelho, proposto pela liturgia de cada dia. Todos os dias, então, às seis e meia da tarde, Mãe Maria coladinho com o terço da piedade. E falando, gente, em saúde, né? A gente estava falando um pouquinho antes. Você já viu ou já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? É um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. Normalmente, professores e policiais estão entre as classes mais atingidas. Mas, com a pandemia, muitos profissionais da saúde também estão desenvolvendo essa doença. Dias difíceis, pandemia no auge, enfermarias e UTIs lotadas e excesso de trabalho. Essa é a rotina da maioria dos médicos, principalmente aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Mas o que parece ser simples como nervosismo, cansaço e distúrbio emocional, na verdade, pode ser muito mais grave do que se parece e transformar no que os médicos chamam de síndrome de burnout. É um distúrbio psicológico em que o profissional, no caso da medicina, vai estar com um processo de extremo estresse e ele vai apresentar alguns sintomas. E são comuns a síndrome em outros profissionais também, que é dor muscular, dor de cabeça, pode acontecer também alterações de humor, dificuldades de memorização, isolamento social. Muitas vezes a pessoa também pode ficar com pessimismo, baixa autoestima. E por esses sintomas serem muito parecidos em muitos momentos com outros transtornos, como por exemplo o transtorno depressivo, muitas vezes ele pode ser confundido ou até mesmo o próprio profissional não se atentar no que está acontecendo esse processo de esgotamento. Os sintomas iniciais podem ir além e se transformarem em palpitação, pressão alta, insônias e até crise de asma. Por isso, identificar o quanto antes é fundamental para um tratamento correto. O tratamento da síndrome de burnout vai ser de acordo com a sintomatologia que a pessoa está apresentando. Então, nos níveis mais básicos, mais baixos, iniciais, a gente trabalha na psicoterapia e também, às vezes, a necessidade de uma entrada com algum tipo de medicação. Muitas vezes o profissional médico se automedica, então é uma outra coisa que a gente tem que ter esse cuidado, mas que ao perceber, ter essa sensibilidade que não está bem, que precisa realmente de ajuda, ele vai procurar um colega para que possa ser avaliado de uma forma mais complexa. A síndrome de burnout tem chamado tanta atenção da comunidade científica internacional que, em maio de 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome como resultante de estresse crônico no trabalho e incluiu na classificação internacional de doenças que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Segundo este especialista em direito médico, a síndrome tem acometido mais em mulheres. Um dado aí triste, né, que chama atenção é que, em regra, as mulheres vivem 10 anos a mais do que os homens, mas no caso das médicas, elas vivem 10 anos a menos que os médicos do sexo masculino. Então, é um quadro aí muito preocupante, né? E é importante lembrar também que não acomete só aos médicos, né? Mas todos que atuam na área da saúde. Então, médicos, enfermeiros e até as pessoas ligadas ao setor administrativo e serviços gerais na área da saúde são acometidos pela síndrome. O advogado observa que o burnout, geralmente causada pelas condições do trabalho, não vem recebendo uma atenção devida das empresas e empregadores. Alguns passos aí, né, para evitar essa síndrome, né, é uma orientação para os profissionais que passam por planejar, delegar, né, melhorar a relação com a equipe, mobilizar a administração, aí seja de uma organização pública ou privada, ter tempo para a vida pessoal, né, e celebrar as vitórias. Então, a vida aí, ela não se limita a problemas, né? E é muito importante aí que os profissionais acometidos pela síndrome consigam aí se desligar um pouquinho dos problemas do trabalho e ter uma vida pessoal, sem dúvidas aí, essas orientações da American American Association são aí um excelente caminho para combater a síndrome do burnout. Você viu, né, aqui na TV Horizonte tem espiritualidade, notícia, cultura e tem esporte, sim senhor, sim senhora. Aqui na TV da Padroeira de Minas tem um time de primeira para deixar você muito bem informado sobre o seu time do coração, logo mais às 13 horas, uma hora da tarde, tem abrindo o jogo na telinha da TVH e o Paulo Oseredo já está comigo, bom dia Paulinho. Tudo bem Vanessa, bom dia para você, bom dia também para quem está assistindo a gente aqui na TV Horizonte. Paulinho, o que que tem de destaque no programa hoje? Muito bem Vanessa, vamos então trazer aqui os destaques do final de semana, né, temos rodada a terceira do Campeonato Mineiro e começando pelo sábado, teremos o Cruzeiro em campo contra a equipe da URT, o jogo será empato de Minas, o Cruzeiro vem de um empate e uma derrota no campeonato, precisa melhorar o Cruzeiro em termos de resultado, né, e tem muita cobrança já por aquilo que o Cruzeiro sofreu em 2019, em 2020, né, que não subiu, então esse jogo aí vai ser importante lá no Zama Maciel, empato de Minas, terra do milho, terra da Síria Caxeta, né? Sim, terra da Síria, nossa querida Síria Caxeta. Exatamente, então assim, é um jogo complicado pelo Cruzeiro neste sábado, o América vai a Varginha enfrentar o Pouso Alegre, por que que o jogo não é em Pouso Alegre? É porque o Pouso Alegre, o estádio dele, não tem iluminação, então o jogo será à noite, então o América vai enfrentar a equipe do Pouso Alegre neste sábado também, jogo importante para o Coelhão, Coelhão que está com 100% de aproveitamento dentro do Campeonato Mineiro, Vanessa. E para finalizar, os atleticanos estão com muita expectativa, porque no domingo, à noite, o Atlético enfrenta o Uberlândia, jogo às oito e meia da noite no Mineirão, e por que a expectativa? Porque pode ser a estreia do Hulk, então tem tudo para ser a estreia do Hulk, que não estreou no jogo contra o Tom Benz, e agora joga neste domingo, muito provavelmente, então teremos aí um ataque diferente do Atlético, o Tardele, que não viajou para Tomos também, estará de volta, o Hulk também está de volta, e aí teremos um ataque poderoso, que o Atlético está esperando muito para essa temporada de 2021. Temporada que promete, então, né, Paulo? É, promete, o Galo tem Campeonato Mineiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, a partir já do próximo mês de abril, Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa para o Atlético disputar em 2021. É muita coisa. E tudo, todas as informações, o pessoal de casa fica sabendo no Abrindo Jôqueias? Uma da tarde, uma da tarde, todo mundo aqui, nosso time de comentaristas também aqui, tem resenha, tem bate-papo, tem bom humor, tem que ser assim, ainda mais com o esporte também, né, que é um divertimento, um entretenimento para muitos. A gente vai estar aqui uma da tarde na telinha da TV Horizonte. E a galera pode acompanhar nas redes sociais também. Ah, bem lembrado, é, também no Facebook, YouTube, o TV Horizonte, assim como o Bom Dia também, né, e ainda se baixar o aplicativo aí, Rede Catedral, fica mais fácil ainda, porque aí é só um cliquezinho, já abre o aplicativo e fica facinho. Ou seja, como eu sempre falo aqui, né, desculpa, o pessoal de casa não tem, para não ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Exatamente, igual um professor meu falava lá no Colégio Santo Agostinho, é facinho, facinho, viu gente? Facinho, facinho. Paulinho, muito obrigada, excelente programa para você. Valeu. Boa sexta, viu? Um abraço, bom final de semana. Obrigada. Bom, você viu, né, que não dá para perder tudo que acontece aqui na TV Horizonte. E não dá para perder também é o dedo de prosa desse fim de semana que está assim, de atrações para você, né, Juarez? Bom dia. Ei, Vanessa, pessoal do programa Bom Dia, produção, telespectadores em cada canto do Brasil, espero que todos estejam muito bem, em casa, com muita saúde, paz, esperança, felicidade. Muito bom estar aqui com você no programa Bom Dia, Vanessa. Para trazer as informações do nosso programa Dedo de Prosa, aqui na nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Viedade, nesse final de semana. Pois é, nós continuamos em casa e reprisando programas que fizemos antes da pandemia. Já há quase um ano já isso acontecendo. Graças a Deus um conteúdo muito grande que a gente tem de programas ao longo desses 20 anos. Estamos tendo a oportunidade de reapresentar esses programas. Isso porque nós ainda não decidimos pela volta das gravações do programa Dedo de Prosa em estúdio. A vacinação continua lenta, lamentavelmente, e assim que nós tivermos a condição sanitária, nós vamos voltar a gravar o programa com a participação dos grupos de convivência da terceira idade, dos convidados, uma aglomeração saudável no estúdio, na cozinha do nosso Dedo de Prosa. Mas, por enquanto, nós vamos continuar vendo esses programas que foram um grande sucesso aqui na TV Horizonte, em cada canto do Brasil. Nessa semana, o grupo de uma grande amiga minha, a Zenólia Fernandes, que viaja no encontro Dedo de Prosa, nas viagens do Dedo de Prosa, o grupo Atividade, da nossa querida cidade de Contagem, participa da plateia da cozinha do Dedo de Prosa. Quem volta à nossa cozinha é a doutora Flávia Raton, Vanessa, da Raton Odontologia, para falar dos cuidados bucais na terceira idade. E nós ainda vamos ter a dupla Marcos e Gabriel, uma dupla muito bacana, uma família bonita no Dedo de Prosa. Domingo, nove da manhã e quatro da tarde na TV Horizonte, terça e quinta, quatro da tarde e sábado dez e meia da manhã. E na Rádio América, a M750 também tem Dedo de Prosa, né, Juarez? Quais são as atrações do programa da rádio nesse fim de semana? E o Dedo de Prosa na Rádio América dessa semana continua muito musical. Nós estamos fazendo, nas últimas semanas, programa com mais música, não é? E a participação dos nossos ouvintes, é claro. Na Rádio América, de dez a meio-dia. Vanessa, muito obrigado por esse espaço aqui, toda sexta, no Bom Dia. Ótimo final de semana para você, sua equipe, todos nós da TV Horizonte e, claro, a nossa razão maior, os telespectadores de todo o Brasil. Beijo grande e a gente se vê na cozinha do Dedo de Prosa. E como o Paulinho bem disse, agora há pouco você pode acompanhar tudo isso e muito mais do que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral, que está disponível tanto para iOS quanto para Android, pelo site tvhorizonte.com.br e também pelo canal da TVH no YouTube, youtube.com.br TV Horizonte. Lembrando que lá no YouTube você consegue acompanhar a programação ao vivo. Tudo que está passando aqui na TV, está passando lá no canal também. Ou seja, desculpa, você não tem, né? Para não ficar por dentro de tudo que acontece na TV de Nossa Senhora da Piedade. Me diz uma coisa, eu tenho certeza que ao longo da nossa programação, ao longo do nosso programa, você deve ter reparado um simbolozinho aqui no seu canto, né? E se você é novo no programa aqui, você deve estar pensando, que símbolo é esse? Ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito. Conheça mais sobre esse trabalho e se puder, contribua. Sua ajuda, com certeza, vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém. E o Bom Dia de Hoje fica por aqui. Mas você sabe, né? Segunda-feira a gente tem um encontro marcado. Oito da manhã estarei aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Espírito Santo esteja com você ao longo desta sexta-feira, ao longo do fim de semana, zelando pelo seu bem e direcionando os seus passos. Amém? A gente se encontra segunda, então, oito da matina, hein? Não esquece, vou estar aqui te esperando. Beijo grande, excelente fim de semana, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!